Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Hoje estamos trazendo uma parada esquisita que a Carol e o Glauco resolveram fazer E como eu sou invejoso, eu quis copiar Chapé é fedido, hein? Mas ficou bem você, viu? Ficou style Nossa, eu pareço um, sei lá, um gnomo da montanha Olha, um gnome E a brincadeira continua, galera Vamos ver o que vai sair daqui Bora, é só dar o play aí e nós começamos Ainda tem a ousadia de atacar o Goi Mary Mesmo sabendo que ele é capitaneado pelo invencível Capitão Usopp Lutei e comece a ardua batalha Caramba, vocês não prestam atenção nos outros não, é gente? Tá pronto Olha só, galera, é a nossa bandeira pirata Com o sopro e o bando agora já somos quatro Tava na hora de ter o nosso Johnny Roger Mas peraí, essa daí é a nossa bandeira, é... Aí, não é demais? Pelo que eu sei, uma bandeira pirata é um símbolo de morte e de terror Bom, essa bandeira tá nota 10 no quesito terrível Mas é o que tem, né? Era só terem falado comigo antes Por acaso se esqueceram que vocês têm um pintor genial? Como assim, pintor genial? Tenho 50 anos de experiência pintando muros Quando o negócio é pintar, ninguém ganha Caraca, 50 anos! Sim, 50 anos, o quê? O que é que você é, idoso? Vai ver, deve ter uma meia dúzia de netos perdidos por aí Vovô, o sope! Vejam só esta brilhante obra-prima Tcharam! Quem falou que era pra ter uma bandeira com a sua cara? Toma! É, até que ficou legalzinho Ah, para, ela ficou ótima! É, eu gostei, tá bonitona Quer dizer, então, que essa vai ser a nossa bandeira pirata? Beleza, pinta ela na vela também, o sope! Capitão, o sope! Que? Aí sim, hein? Agora o navio pirata Goin' Mel está completo! Cara, que bug! Que bug cerebral é esse? Eu não entendi nada, mas, ó, posso confessar? Eu gostei do Luffy com voz de o sope Eita! Polêmica! Eu já falei que o Glauco tomou a decisão errada desde o início Ele vive com esse reapendimento até hoje Vou pegar essa cadeira Eu sou o Luffy! Olha! Ai! Não! E vocês aí? O que vocês acharam dessa troca? Não ficou bom? Depois, Zoro Sope Vai rolar um Zoro Sope Próximo episódio Dá pra dar com a voz de galã do Zoro? Vamos mostrar como é que se sola! E vocês aí? Não deixem de curtir o vídeo Se inscrever no canal! E até o próximo, chapas! Até, galera! Ainda tem a ousadia de atacar o gol em Mary Sabendo que ele é capa... Ah! Que pariu! Mais um, mais um, mais um! Nossa! Isso aqui tava meio fofo Que eu tava treta, hein? Ô, mas tá fedido esse chapéu Tá com cheiro de... De... Eu usei imonange! Magabum! Hahaha! E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens! E não se esqueça de se inscreva no canal!